Galo, galo, uma vez até morrer. Depois da goleada sobre o Palmas pela Copa do Brasil, o Galo voltou as atenções para o Campeonato Mineiro. Entrou em campo neste domingo disposto a vencer bem o Itu e o Taba, um adversário sempre perigoso e complicado. Mas o jogo foi difícil também pelas chances de gol desperdiçadas. Neste lance, a torcida reclamou e com razão. Coelho avançou pela lateral direita e caiu dentro da área calçado por trás. Pênalti não marcado. O primeiro tempo terminou 0 a 0 e deixava uma certa apreensão no torcedor. Principalmente porque o Itu e o Taba ameaçou em algumas oportunidades. Na segunda etapa, os visitantes assustaram mais. E logo no início, Juninho precisou fazer milagre para manter o 0 no placar. Para cima do Itu e o Taba, o Atlético voltou a criar as oportunidades e voltou a desperdiçar. Com as alterações feitas por Juninho, o Galo assediou ainda mais a área adversária. E fez 1 a 0 na cabeçada certeira de Leandro Almeida após cruzamento de Sidney, aos 23 minutos. Daí em diante, foram criadas diversas oportunidades para ampliar o marcador. E os erros sucessivos já irritavam o torcedor. O que poderia ser uma tranquila goleada, parecia se tornar uma dramática e sofrida vitória. De tanto insistir, Danilinho, o melhor do time no segundo tempo, conseguiu a recompensa pelo esforço. Já nos acréscimos, recebeu na frente, deixou o zagueiro atordoado e tocou no contrapé do goleiro Daniel. 2 a 0 e um placar mais justo e mais relaxado, que trouxe alívio aos torcedores. Foi um jogo complicado, um jogo difícil. Eu acho que não fizemos uma partida tão bem ao quanto a que nós fizemos no meio da semana, ou até tão bem ao quanto nós fizemos contra o social. Foi um partido em que nós cometemos vários erros. Tínhamos dificuldade de movimentação no primeiro tempo, não conseguimos sair do encaixe que o Itaú estava marcado. Às vezes fazíamos ligação direta, pouquíssimas conclusões a gol. Queríamos criar e chutamos pouco a gol. Tentámos levantar a bola em cima de uma zaga muito alta, com jogadores não tão altos. E demos alguns espaços para o contra-ataque. Segundo tempo, nós tivemos a contrução do Max, então perdemos aquela jogada para o lado esquerdo. Tentou adaptar o Lecácio, mas sem a bola esquerda ele teve dificuldade. Eu optei por colocar dois armes altos dentro da área, para que pela descida dos laterais, até a jogada do domínio para o lado, nós pudéssemos criar alguma coisa. Segundo tempo, acho que nós criamos algumas chances melhores de gol. Nós fizemos um gol com o balançado, nós tivemos uma rotina mais alta, acertou o acontecimento. E tivemos chance, bem sim, de matar o jogo em uma das lanceses. Não fizemos, demos chance para que o adversário também tivesse chance de ter de empate. Eu acho que foi um jogo que foi complicado. Não tinha nenhum erro tão acertadamente como eu tinha avaliado, como eu disse, no meio da semana. Mas eu acho que foi um vencedor da vitória que, no final, era importante. Muito obrigado.